E atenção para essa notícia boa, vem aí novos concursos públicos federais. O anúncio animou os concurseiros, principalmente aqueles que já vêm estudando há muito tempo. No sábado pela manhã, olha só como está a sala de aula deste cursinho preparatório para concursos em Goiânia, lotada. Alunos concentrados em busca de uma estabilidade financeira. A meta é passar num concurso de nível superior, para ter uma renda um pouco melhor. Nesta semana, o governo federal anunciou novos concursos públicos com mais de 4 mil vagas em 20 órgãos do governo federal, ligados a 14 ministérios. Notícia muito esperada por quem vem se preparando. Era o que a gente estava esperando mesmo, era o que a gente queria. A maioria do pessoal aqui está muito feliz, porque vai ter mais oportunidades e vai conseguir, quem sabe, realizar o sonho. O Fábio, até o final do ano passado, trabalhava com TI. O rapaz resolveu deixar o emprego e se preparar para concursos. Desde o início do ano, está estudando de 8 a 10 horas, todos os dias. É recomendado a gente estudar também o dia todo, fazer um exercício físico, ter um pouco de intervalo entre o estudo, para a gente conseguir ter a cabeça santa também. Não, não é? Não, não é?